Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E dessa vez Resident Evil 7, trazendo conteúdo extra Na última gravação, eu trouxe pra você a gravação proibida A primeira, que eu me dei muito mal, que foi essa aqui, né Que tem que sobreviver às 5 horas Tem mais 3 fitas, junto com a gravação proibida Mas eu vou trazendo aos poucos Primeiro eu vou trazer isso aqui e depois vou completando Então, eu vou fazer Ethan deve morrer Vamos fazer isso aqui, vamos fazer essa gameplay Vamos ver como vai ser Pronto pra morrer? Não, não quero não Ai meu Deus do céu Meu Deus, eu quero só ver essas cenas Cara, gente, eu sei que o importante aqui Não é eu passar isso logo de cara, tá bom? Depois eu tento numa live Mas eu vou tentar fazer, trazer pra vocês um pouquinho Como tá sendo essa DLC que veio aí, tá bom? No PC, ok? No PS4 eu acho que saiu antes Se eu não me engano No PC saiu só agora, dia 21 Mas esse vídeo deve tá indo No dia 22, dia 23 Não vou me recordar que dia que vai ir o vídeo Porque eu jogo nas programação, tá bom? Mas se você gosta do conteúdo Resident Evil 7 Já deixa aí no comentário, tá bom? E vamos lá Então, mano, vamos começar aonde aqui, mano? Eu tenho alguma coisa no inventário? Oi, tá com o braço inteiro a impressão minha? O problema do jogo do Resident Que ele tá dando umas travadinhas Que não é do próprio console Do próprio PC Essas travadinhas do próprio jogo Por que pareça? Então, eu não sei Realmente eu não sei o que pode ser Fluido Ali tem mais uma caixinha O que que será Que vai vir na minha direção? Ah, já tem bicho Já escutei o bagulho Cadê? Escutei de algum lugar Mano, o jogo tá muito escuro Ih, é o meu celular tocando Deve ser o pessoal mandando mensagem Encontra a chave da estuva na sala De estar da casa principal Ó, eu tô escutando o monstro aqui, ó Tá bem aqui Você acha que eu vou meter a cara? Cadê, ó Dá pra ver? Tô escutando um aqui, mano Nossa, mano Mas isso aqui tá muito escuro o jogo, mano Sem brincadeira Na gameplay não tá escuro assim Ó o céu como tá, mano Ô louco, bicho Olha Que isso, cachoeira Bom, aqui eu pensei que tinha entrada Se quiser aqui Só que não dá pra entrar Eu acho que eu só tenho que entrar ali mesmo Maniquim Tem uns pontos vermelhos O que será que tem esses pontos vermelhos? Tem que travar Ah, eu acho que esses pontos vermelhos Deve ser aqui Em mesmo esquema de ativar, não é? Deixa eu ver Espero que não explora na minha cara isso Mano, aqui o jogo tá muito largado, pessoal Nossa Dá pra me abrir aqui? Eu acho que precisa de uma chave Não dá pra enfiar a faca aí não E apertar? Assim? Aí vira o negócio É só escutando os vozes só A princípio eu não sei Necessariamente o que tem que fazer aqui não Tirando aquela parte Que falou da sala de estar Eu não quis abrir aquela porta, né? Que vinha aqui primeiro É Mas não tem escolha não Tem que ir lá mesmo Eu só vou enrolando, né? Pra cá? É, aqui mesmo Vamos lá Vamos encarar os monstrinhos Essa porta não abre Aí abriu Tá em cima Sabe quando dá aquela arrepiada no espinho? É mais ou menos isso aqui, ó Cadê o bicho, mano? Ele tá em cima Aí, aqui, ó Como eu vou matar esse bicho Com o que eu tenho? Bom Fazer o que? Eu tenho que ir Vamos lá Não sei exatamente o que eu tenho que fazer Eita, meu Deus Corre, Berg Tancada pelo outro lado Como assim? Oxe Não fiz nada Já morri Peraí Deixa eu tentar de novo Caraca Como isso, mano? Tem o que? Tem alguma coisa? Nada Não tem nada Tem que pegar Bom, aqui tava trancado, né? Que eu tinha tentado aqui a hora Então deixa eu só pegar aquelas duas caixinhas Ué, não tinha uma caixinha aqui, não? Ah, tem uma aqui Ué, sumiu a outra Não perdi Temo perdido Vai, vamos cortar aqui Ah, bom Tem uma cura Será que? Eu acho que as caixinhas não ficam no mesmo local, né? Acho que era aqui Deixa eu ver Vamos ver se abre isso aqui de novo Não, isso aqui não abre Não sei onde tá outras caixas Cadê outras caixas? Não tem? Nossa, eu jurava que era outra caixinha aqui É, eu perdi a outra caixa Não sei onde tá não Não sei Vai assim mesmo Vamos Vamos lá morrer, né? Preparado pra morrer Minha nossa A janela pra entrar aqui Não, eu posso entrar pela janela, né? Não causar muito mal, né? Ai, mano, que desespero Eu não vou conseguir passar isso aqui nem a pau, Juvenal Eu vou correr Ó, encontra a chave da estufa na sala de estar da casa principal Vamos lá Vamos correr aqui Vamos ver o que vai ser, mano Ó, eu sei que o bicho caiu aqui Corre, 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 deixa eu ver Corre aqui Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Ah, não, a escada tá travada E esse lag? E esse lag, mano? Não, a escada tá travada O que eu faço aqui? Não sei Não sei Não sei o que tem que fazer, gente Verdão Ai, mano Ai, mano Não sei Mano, tô morrendo muito fácil aqui, mano Não sei Realmente, não sei Ó, derrote a marguerite na estufa Tá, eu vou derrotar ela com uma faca Esse jogo tá largando-se pra mim, mano Isso aqui não depende da internet, não, mano Não tem a caixinha Ele vai mudando, né Cada Não é a mesma coisa, ó Ó, agora eu achei Isso Oxe Bom, eu não sei se eu tomar isso aqui Eu posso encontrar objetos mais fáceis Bom, eu acho que item aqui não vai ter, não Só tenho isso Ah, mano Esse bicho chato de novo Eu não sei onde tem que ir, ó Aqui, aqui, ó Isso aqui, achei É, agora Mano, para de largar pra mim, filha da mãe Você não quer me matar Sai, bicho Cura, 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 cura Corta aqui, corta, filha Corta Ai, eu tenho uma Agora que eu peguei uma 12 Eu morro Ai, meu Deus do céu Mano, isso aqui vai ser muito do impossível Eu tentei subir a escada As duas estão enroscadas Tem um monte de coisa em cima Tá, agora tem outra caixinha É que o personagem corre tão devagar, mano Que, olha Irrita ainda E eu já vasculhei aqui tudo Não tem mais item Vai passar por aqui, por acaso? Não dá Olha, que mapa do demônio, mano Olha, eu vou tentar abrir aqui Pra ver se vai, ó Não vai Não vai Não vai Olha, eu tenho um negócio do relógio aqui Será que é isso? Não Vai Ah, tá Dá pra abrir Ai, bicho Sai daí, bicho O bicho vindo, meu irmão Abre aqui, vai Pelo amor de Deus Olha, eu já tô Eu tô rodando aqui no mapa, ó Ai, trava essa porta Vai, trava Trava Tranca, pelo amor de Deus Bom, agora eu consegui andar Mas não tem nadinha Tem um alce Se eu abrir aqui Vai ter alguma coisa Vai me perseguir Só falta Ah, mano Eita porra, eu quase morri Pronto Morre, bicho Tem um roxinho aqui pra me estourar Mas parece que tem um bicho aqui, mano Ai, que delícia, cara Agora sim começou a brincadeira Mas eu tenho isso de tiro, mano Tem nada, nada, nada Mais nada Nossa, eu quase morri aqui, mano Que merda Abre a geladeira, vai Tem alguma coisa aqui pra me puxar? Nada Pronta E aqui, dá pra mim entrar Fazer alguma coisa Eita, jogo Fazer nada Acho que eu vou deixar essa porta aberta Porque se eu precisar correr Eu já sei onde eu corro Opa Deixa eu ver aqui Só que arma é essa É a 4 Tá Eu tenho que me acostumar a utilizar o teclado Pra selecionar as armas Tem mais alguma coisa aqui Esses bichos poderiam me deixar em paz Só um pouquinho, né O jogo Mano, esse jogo dá essas travadas Que eu fico puto da vida, mano Eu jogo o jogo mais pesado Que isso aqui E não trava assim Olha Opa Ah, eu conheci essa parte, hein Ó, a porta ali tá enroscada Ah, primeiro socorros Tá fechada Tá fechada Não, não tem bicho se formando aqui Ah, eu acho que são insetos Corre Isso aqui Isso aqui são aqueles bichos que atacam É Eu acho que eu vou ter que jogar um gancho a chamas aqui Mas eu não tenho mesmo, né O que dá pra me combinar aqui Que eu esqueci Bom, eu só tenho esses itens Ah, dá pra enfiar Munição Mas essa aqui é de arma de mão É Vamos ver o que vai dar Eu vim dali, né Então Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui É, pessoal Essas travadas aí é do próprio jogo, tá bom? É um jogo que é mal otimizado mesmo Isso é o ruim do Resident Que eu achei Isso que é a parte pior do Resident Que eu Que eu achei Desse jogo Essas travadas que o jogo dá, mano E você pode colocar na qualidade mais baixa E vai continuar dando essas travadas E ó que o meu computador É um computador game Que roda o jogo Uma qualidade bem alta, mano Não é uma qualidade baixa, não É o ruim só Que eu sou contra desse jogo Só it Bom, aqui não tem nada, mano Eu me recordo Eu saí correndo dos bichos lá Que eu não me recordo nem do caminho que eu fiz, mano Não tem brincadeira Eu acho que eu tanquei essa porta Quando eu passei, ó Tenho quase certeza Eu não me recordo ter passado por aqui, ó E eu não consigo abrir essa porta Será que aquilo ali Deixa eu ver uma coisa Ah, dá pra me cortar Ah, entendi Entendi Eu tenho que picotar esse negócio aqui Pra poder passar Ai Foi a merda Por que aquilo ali no chão? Eu não entendi Será que é uma... Mano, só falta eu pisar e eu morrer Sabia, mano Por que eu fiz isso, mano? Eu sou uma mura, mano Eu sou uma mura É uma mura mesmo Mano, eu imaginei uma bomba no pé Eu imaginei Eu fiz É... Esse é o tal do mura Ai, meu Deus do céu Ainda bem que eu já sei mais ou menos Como que segue o caminho, né? Vamos lá de novo Vamos tentar de novo O que não tá ajudando Quer saber o que que é? É o jogo O jogo não tá me ajudando Ó, peguei uma caixinha aqui Pra onde tem que ir agora mesmo? Aqui, ó Tem mais uma aqui Ué, tem barra? Tem Bom, pelo menos ele dá Dá arma, né? É um Dois Ok Vamos decorar Eu vou fazer o seguinte Eu vou na faca E eu vou segurar essa Esse... Essa munição Ó, tem uma caixinha aqui Vai Não deveria ter gastado Mas... Ethan, descansa em paz Tá ficando louco, bicho? Tranca, tranca essa porta Ah, não Sai para a capricho Corre, Berg Corre, Berg Corre, mano Sai daqui, mano Vai Fecha essa porta Fecha essa porta Fecha essa porta Ai, mano Sai, sai, sai Vai, mano Abre essa porta Abre essa porta Filha da mãe Nossa, que desespero, mano Mas, pô Vem que eu já gastei A doze Sou uma burra mesmo Mas vai de pistolinha mesmo Ai Tem alguma coisa aqui Pra mim Tem nada, mano Lixo Nada, nada Isso aqui é muito operativo, mano Sem brincadeira Fecha aqui Ah, tem um Ah, não Ah, não tem bicho aqui Ah, não acredito, mano Ai, que bicho chato, mano Ai, meu Deus Quando eu morri Peraí 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 Vem aqui, bicho É isso mesmo É pra você morrer mesmo Ah Opa Duas caixinhas aqui, hein Vai Vou avular essa roxa aqui Outra pistola São duas pistolas, é? Bom Melhor duas do que nada, né? Ué Que diferença é das duas? Essa aqui é maior Mas vou usar essa aqui Bem Tem alguma coisa aqui Não tem nada Porta não abre Aqui embaixo Não tem nenhum segredo Banheiro Tem alguma coisa? Não tem nada Bom Aqui eu já fui Não tinha nada, né? Agora é encarar os bichos Cadê os bichos? Nossa Tem uma caixinha aqui Eu não vi, mano Mano É cheio de troragem Isso Eu não acredito, mano Meu Deus do céu, mano Como eu pude cair? Agora eu tenho que usar a pistola Pra poder destruir as caixas, mano Vamos lá Vamos lá de novo Vamos lá de novo Tá, tem que ir pra cá Você vai na faquinha Pra tentar economizar ativo Aqui, ó Aqui, ó E nossas chamas Eu vou guardar Vamos rápido Ah, mano Por que dar esses lags, mano? Eu odeio esses lags, mano Sem brincadeira Deixa eu ver Peguei Peguei Não dá Não dá Não dá O cara só me toca Me tocou Acabou Borreu Mano Isso aqui é muito difícil Meu Deus do céu, mano É, vamos de novo Não, a caixinha roxa Dessa vez, hein Não, eu tô pasmo Eu tô pasmo Não dá pra fazer Nada, ó Você só vai com a faquinha Você vai dar na caixa Já era Ô, mano Esse mapa é cheio de troll, mano Até no começo Essa trollagem, mano Que raiva Já tô dando meus rages, mano É muito difícil mesmo Pessoal, eu vou tentar Trazer isso aqui de novo Numa gameplay Eu quero trazer só Todas as gravações Que vem aí da DLC O que que tem que fazer Mas, cara Isso aqui É do demônio Sem brincadeira É uma trollagem Atrás da outra Que isso, jovem Dá vontade de jogar o controle O controle não é que eu tô Com o mouse e teclado Mas dá pra jogar isso Na janela Eu vou tentar mais uma vez, mano Quer ver? Eu vou tentar mais uma vez Senão O botão do Red Kit Já começa a coçar aqui, né? Red Kit é o Atch F4 Ai, mano Que ódio, mano Vamos lá Vamos estourar essa caixa aqui Sem bomba Pelo amor de Deus O queimador Não vai resolver nada Pra mim aqui, mano Você quer saber O que eu vou fazer? Eu vou esquecer Ó Entra aqui O cara para de correr Sabe? É como se ele tivesse parado de correr, ó Tô correndo aqui, ó E não vai, ó Vai, pega essa caixa aqui Vai Peguei a caixa Vai, vai Corre Ai, vou morrer Vou morrer Vou morrer, mano Mano, eu vou esquecer de tudo Vou abrir todas as portas Vou sair no Pinot aqui Que os bichos soma Garga a mão dos bichos Vai embora Esquece Não quero nem saber de você também Abra essa porta aqui E tranca, vai Pronto Eu sei que aqui eles não entram Ai, pior que ele entra Ah, mano Eu sei que ele vem aqui, ó Então, ó Eu tenho remédio? Não tenho remédio Morre aí, menino Pronto Agora eu estouro aqui Que isso? Ah Ok Eu tô com medo de estourar aquele negócio aqui Esse negócio explodir na minha cara, mano Se esse negócio explodir na minha cara Eu vou ficar com tanta raiva Já viu a minha cara, né? Eu já tô com uma faca melhor aqui, mano Vai vendo Tá, agora eu tenho que voltar Eu tô sem sanguinho O cara só peida na minha cara Eu já morro Tô curando essas chamas aqui O que é esse bagulho aqui? Combustível pra queimador Eu tô com isso Tá, mas O que eu vou fazer com isso aqui, mano? Tinha um bicho aqui, né? Tinha um bicho aqui, ó Bom, vamos instruir isso Abre essa porta, vai Não abriu Ah, não tem bicho aqui Meu Deus do céu, vai Vai, vai, vai Vai, tranca essa porta, vai Pronto Não, aqui eu não vou pisar naquilo de novo Nem a pau, Juvenal Mas como que eu destruí esse negócio, mano? Eu não sei como eu destruí esse bagulho O bicho aí tá daquele lado, lá Eu acho que eu tenho que passar assim, ó, né? Passar de ladinho Aí Consegui Mano, se eu ir na faca eu morro Então vai durar essas chamas, mano Mas essa chama também não resolve nada Tem um sanguinho aqui pra mim, mano Eu não vou aguentar Fecha essa porta aqui, vai Quer saber? Abre essa porta Melhor Tem aqui Ah, mano Não sai pra lá, bicho feio Vai, sanguinho Vai, por favor, por favor, por favor Não tem Que raiva Vai, corre pra cá Corre pra cá Pisa aí e morre, vai Vê se é isso Ah, morreu Não morreu, não Só corre, Berg Ah, se eu passar aqui eu vou morrer Vai Tá bom Pelo menos agora eu tenho passagem de livre, né? Mas esse bicho renasce Não renasce Não renasce aqui Só tem que tomar cuidado Onde eu piso aqui, mano Quer saber? Tô com medo danado disso aqui, mano Que isso? Aqui é uma pistola? Melhor ainda ter uma pistola Porque aí agora se tiver caixinha Mas eu tô só O pó, mano Ó Ah, tem um gordão aqui, mano Mano Que fogo, mano Fala se tem alguma coisa aqui pra mim Vai Fala que tem um 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 magic kit aqui Pega o amor de Deus, mano Tem nada Será que aqui Se eu atirar Eu tô pensando uma coisa Será que se eu atirar Naquilo no chão Será que ele estoura? Essa é a minha dúvida Deixa eu ver Não, só protege Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, mano Se eu queimar Será que vai? Não queima Será que eu tenho que pisar rápido? Passar rápido Correndo assim? Eu acho que é pisar rápido, mano Isso aqui O bicho tá aqui, ó Ele sabe onde eu tô, mano Cadê a pistola? Ó, eu vou passar Porque eu sei que eu vou morrer Eu sei que eu vou morrer Nesse bagulho Mas eu vou passar Correndo só pra ver Nisso não vai dar certo, mano Vai Vamos lá Vai Passa, passa Ah, entendi E aciona depois Isso aqui eu vou deixar Não vou deixar, não Não vou passar em cima, não Agora isso aqui passa correndo Vai Ah, tem um tempinho Entendeu? O que que é isso? Ah, tá Eu lanço a granada É isso? Deixa eu ver Como que eu movo pra cá mesmo? Eu esqueci como move Esse negócio pra cá, mano Ah, é isso aqui, ó Mas só tem uma Já soltou o pó Dá pra abrir alguma coisa aqui? Eu já tô vendo esse bicho Revantar e atacar eu Eu vou morrer Tô até vendo Fecha essa porta Fecha essa porta Será que eu consigo derrotar ele Atacando daqui As chamas? Parece que eu tô conseguindo acertar ele Daqui Será? Não sei Esse bicho tem um pé diferente aqui Tá brilhando Ele não morre Sai daí, bicho Ele não sai dali, mano Deixa eu ver se eu consigo abrir a porta Ó Ele consegue me acertar, mano Eu não consigo abrir a porta Quem me acerta? Aqui, ó Como que eu vou abrir a porta com ele aqui? Ô, joguinho Vou te falar, hein, mano Vou te ameaçar que eu vou na frente Ó Vou ainda tentar me acertar Você vai ver Eu vou encostar nessa porta Ó Será que eu matei, hein? Não matei Eu agora Vou, ei Tuve de Eu vou Eu vou Ah, jogo quebrado, abre essa porta, vai! Vou dar pistola, vamos ver se eu acerto aqui. Se tivesse mais munição, não tem mais nada. Ah, estou preso aqui, esquece, vou encostar aqui, vou morrer. Ih, vou morrer. Chega, chega! Ai, pessoal, mano, pessoal, isso aqui é difícil, sem brincadeira. Sem brincadeira, eu não sei qual é o objetivo dessa... Desse mapa aqui do... Do Ita. Eu não sei qual é o objetivo, tem que sobreviver, praticamente, né? Esse é o objetivo principal. Mas, mano, é muito difícil, cara, é muito difícil. Talvez eu traga depois, passando isso aqui, mas, meu Deus, é difícil demais. Porra! É difícil. Mas, então, é isso aí, gente. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like aí. Eu não consegui passar mesmo. Eu sabia que eu não ia passar, mano. Comecei a jogar, já estava dando meu rage. Cheguei até longe. Estava entendendo um pouquinho o jogo. Mas, vou voltar a jogar e vou passar e vou trazer para vocês. Pode se inscrever aí, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Valeu, deixa o like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí sobre o jogo que vocês estão achando. Até o próximo vídeo e fui!